Saudações companheiros e companheiras, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E hoje a gente vai falar sobre a vitória do Vasco sobre o Coritiba por 2x1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fazer uma análise tática sobre esse jogo, destrinchar sobre como é que foram esses 90 minutos da vitória do Vasco. Uma vitória super importante que mantém o Vasco vivo na briga. Ainda há uns 4 ou 5 pontos atrás do Havaí, que é o primeiro time ali na zona de classificação para a primeira divisão. Uma vitória contra o líder do campeonato, então muito importante para a equipe do Vasco se manter viva aí na briga pelo acesso à primeira divisão. E de antemão já peço para que você se inscreva no canal aqui do Tática Didática e também clique no sininho para ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo nosso. Então vamos lá, vamos dar início aqui a nossa análise sobre o jogo do Vasco, sobre essa vitória importante aí do Vasco. Eu separei alguns frames aqui para mostrar para vocês com relação à partida, com algumas marcações, enfim. E aí a gente vai fazendo essa análise tática por aqui. Começando pela marcação que o Vasco propôs no primeiro tempo. O Vasco a princípio marca a pressão, o time do Diniz sempre marcando ali, fazendo uma pressão muito forte. Só que aqui a gente vê uma peculiaridade, que a gente até não chegou a observar tanto no jogo contra o Sampaio Corrêa, que é essa marcação pressão no lado, que é o quê? Você cria uma zona de pressão, jogadores muito perto do portador da bola, e numa zona ali de quatro jogadores. Aqui você tem um, dois, três, quatro jogadores do Vasco marcando o portador da bola aqui na lateral, principalmente aqui, mais aqui, quando está perto da linha de saída. Por quê? Simples, o intuito desse tipo de marcação é simplesmente você reduzir o espaço ao máximo do Coritiba. Ou seja, o portador da bola do Coritiba vai estar entre um jogador do Vasco e uma saída ali na linha lateral. Então ele pode perder essa bola ali, tanto na lateral, para dar essa possibilidade de bola para o Vasco, ou então perder ali na dividida. Então você também cria uma situação de vantagem numérica também. Aqui você pode ver, tem quatro jogadores do Vasco contra três do Coritiba. Então cria-se um quatro contra três. O Vasco faz uma pressão e também, quando chega no lado do campo, busca não dar espaço para o Coritiba, busca reduzir o máximo possível e assim tomar mais facilmente a bola. E a gente já parte direto para a jogada do gol, o primeiro gol do Germancano, aos 18 minutos do primeiro tempo, parte muito de uma jogada que o Vasco fez durante todos os seus jogos com o Diniz. O Vasco sempre busca essas jogadas por aproximação em um setor do campo. Ou seja, você tem aqui três jogadores fazendo uma troca de passe. Dessa troca de passe vai sair o gol, que se constrói o gol. O passe é feito aqui, a bola pega um desvio nesse jogador do Coritiba, buscando o Nenê. Nenê que infiltra aqui, entre esses dois jogadores, para chegar aqui mais pelo lado direito do campo. E o Gabriel Peck vai alternar essa posição com o Nenê. O Gabriel Peck, você repara, ele está aqui. Como o Nenê vai puxar para o lado, o Peck vai ter que sair um pouco aqui do lado direito e avançar por trás para receber esse pivô do Nenê. Mas uma jogada de toque de bola, o Vasco conseguiu passar muito bem aqui, furar muito bem esse bloqueio do Coritiba através dessa triangulação, dessa jogada de aproximação e tudo mais. E aqui o Gabriel Peck vai passar por trás do Nenê, que vai abrir um pouquinho mais aqui pelo lado direito do campo. E aí ele vai fazer o pivô, o Gabriel Peck chega, bate de perna canhota, o Wilson bate roupa e o Cano, o Germán Cano, que passa por entre esses dois marcadores aqui, acaba avançando, em condição legal recebe, pega o rebote ali e manda para dentro. Antes do gol do Vasco, eu tirei esse frame aqui, achei bem importante a gente ressaltar aqui o posicionamento do Zeca. O posicionamento do Zeca que é bem baseado na proximidade de onde está a bola também. O lateral também não foge desse tipo de posicionamento. O Riquelme, que você vê que ele tem a bola e já tem os dois zagueiros aqui abrindo passagem. Outro aqui próximo também, o Bruno Gomes, que é sempre esse primeiro volante que vai fazer um pivote. Mas aqui os dois zagueiros próximos, os meias próximos e o Zeca também, de certa forma, claro que no outro lado, mas também próximo. Ele não vai ficar ali tão aberto no lado direito do campo, porque a ideia também é que todo mundo jogue junto. Então, esse lateral tem que... ele puxa um pouquinho mais aqui do fundo, aqui da direita, para cá, para o meio. O Zeca acaba então se posicionando dessa forma. O mesmo acontece com o lateral esquerdo do Vasco, que é o Riquelme. Os laterais sempre jogam muito juntos, nunca costumam jogar muito abertos, exceto quando a bola está no meio. Se a bola está no meio, os laterais do Vasco tendem a abrir um pouco mais, tendem a ficar um pouquinho mais abertos. O Zeca também tende a fazer essa mesma coisa. Bom, e aqui no final do primeiro tempo, o Coritiba tentou sair um pouquinho mais até para o ataque, embora, claro, o Vasco tenha dominado totalmente o primeiro tempo. E aí você vê o time do Vasco aqui marcando num 4-3-3. Essa linha de zaga aqui vai estar um pouquinho mais concentrada, voltada aqui para o lado esquerdo do campo. Quer dizer, para o lado direito deles. O Coritiba ataca aqui pelo seu lado esquerdo. Então, é para cá que a linha do Vasco vai estar um pouquinho mais concentrada. Porém, aqui vai estar sendo coberto um espaço, pelo menos, pelo Marquinhos Gabriel. Então, dá para deixar até o Marquinhos Gabriel aqui como se fosse um ala, formando uma linha de 5, mas não é o que necessariamente acontece, claro. O Marquinhos Gabriel cobre muito mais espaço daqui, evitando a abertura por uma opção aqui de inversão. Mas esses dois jogadores aqui do Coritiba têm um espaço relativo, embora essa linha aqui do Vasco já esteja cobrindo mais onde o ponto aqui está. Esse meio aqui, mais ou menos, que está jogando por aqui, ele tem um pouquinho mais de espaço, muito devido a esse posicionamento da segunda linha do Vasco. Ela vai deixar um espaço mais ou menos aqui. Mas, porém, aqui, pelo menos no lado direito do ataque do Coritiba, o espaço vai estar muito mais coberto. Então, esse é um ponto importante. Quando o Vasco marcava retraído, marcava dessa forma, com 4-3-3, todo aí no seu campo de defesa, compactado e com, de certa forma, uma cobertura que deixa espaço aqui no lado mais onde está perto a bola. E onde a bola está mais longe, acaba que não deixa tanto espaço, porque esse espaço está sendo muito bem coberto aqui pelo Marquinhos Gabriel. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o susto. O Coritiba, logo na saída ali no segundo tempo, com poucos segundos, empatou o jogo. E muito se trata de uma troca de passes entre dois jogadores que conseguiu quebrar essa zona de marcação do Vasco. Você tem aqui um 3 contra 2, que nem aquele primeiro slide que eu te mostrei, que foi o da situação de 4 contra 3. Aqui você tem uma situação de 3 contra 2. Três jogadores do Vasco tentando pressionar a bola e a opção de passe. Acaba que, numa troca entre os dois, acabou que não deu muito certo essa linha de marcação do Vasco. Essa linha de marcação do Vasco não deu certo com a troca de passes do Coritiba. E, no fim das contas, cruzamento na área. O Ricardo Graça, não que tenha sido uma falha dele, mas ele se encarrega de, primeiramente, marcar o Léo Gamalho, que foi o autor do gol aqui do empate do Coritiba. Só que o que acontece? O Ricardo Graça vai ter que interceptar a bola. Ele vai ter que interceptar o cruzamento na hora. E, infelizmente, intercepta mal. A bola sobra, infelizmente, para o Léo Gamalho. E ele bate firme no canto, sem chance, para o Lucão. Mas vale a gente ressaltar. Porque, por mais que seja uma marcação que reduz espaço, não é toda hora que vai dar certo. E uma movimentação progressiva aqui do Coritiba, uma movimentação para frente, foi o que quebrou, mais ou menos, essa linha aqui. Esses dois últimos jogadores do Vasco, principalmente, acabaram que não puderam, não conseguiram acompanhar. E aí, a jogada depois se desenhou para o gol do Léo Gamalho. E, bom, para fechar aqui os nossos frames, os nossos slides aqui, sobre a análise do jogo do Vasco, o gol, o segundo gol, o gol da vitória, marcado pelo M&M, que ainda teve uns 4 minutos para ser validado por causa do VAR. Mas, enfim, o Vasco toma a bola, antes do cruzamento ali do Riquel, ali no outro lado, nesse lado esquerdo do campo, o Vasco toma a bola no lado direito. Toma a bola do lado direito e no campo de ataque. Ou seja, já mais facilmente vai ter mais jogadores aqui no campo de ataque, na área de ataque, como você pode ver. O Vasco já tinha a sua equipe toda já no campo de ataque, para pressionar aqui a saída do Coritiba, praticamente. E, ao tomar a bola, consegue manter seus jogadores na área e aí, sim, poder atacar com liberdade aqui no último terço do campo. Vem um cruzamento aqui no lado direito. O Riquelme chega mais assim por trás para pegar o rebote e acaba que ele faz o cruzamento. O cano ainda desvia e o Nenê manda para dentro, sendo que o Nenê, ele era para estar marcado por esse lateral aqui. Só que ele está muito longe do Nenê. Ele está um pouquinho distante do Nenê. Então, o Nenê é esperto, consegue avançar atrás aqui desse último marcador e desviar para dentro do gol. E um outro detalhe aqui interessante também é, como eu citei antes, a quantidade de jogadores que o Vasco tem na área de ataque. Você tem um, dois, três jogadores aqui, o Peck, o Cano e o Nenê. E, para uma eventual segunda bola, o Marquinhos Gabriel para tentar pegar ali uma segunda bola, um rebote e tal. Mas esses são os pontos principais para a gente observar. A movimentação do Nenê, que não é acompanhado pelo lateral do Coritiba. O tanto de opções na área e a organização também no posicionamento ali é muito importante. Então, foi uma... Todos os três atacantes aqui do Vasco, toda a linha de ataque aqui do Vasco, pelo menos, estava muito bem posicionada na hora desse segundo gol. E o Nenê foi quem guardou para dentro. Então, é isso, pessoal. Fechamos aqui a análise. O Vasco venceu o Coritiba por 2x1. O Vasco foi dominante no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, o Coritiba teve um pouco mais de chances, passou a sair mais para o jogo para criar um pouco mais de chances. O Coritiba estava muito retraído no primeiro tempo. No segundo tempo, mais do meio para o final, também, o Coritiba tentou atacar um pouquinho mais, mas acabou que não surtiu muito efeito. Então, vitória muito importante para o Vasco se manter cada vez mais vivo na briga por um acesso à primeira divisão. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, liga o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo nosso. E muito obrigado por assistir. Beijo a todos. Tchau, tchau.